Música Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui dos estúdios da TV, agora 6 horas 31 minutos, estamos começando o radar de hoje. Já no início eu converso com o Bernardo de Carli, que é professor de história e coordenador do curso pré-vestibular Resgate Popular. Tudo bem, Bernardo? Olá, tudo bom? Cara, existe alguma diferença de um curso popular para um curso privado, pago ou não? Sim, existe a diferença e é muito grande a diferença, porque para o primeiro lugar, o porquê existiu um pré-vestibular popular. Certo. A gente tem um paradoxo muito grande no pré-vestibular popular, que nosso objetivo é deixar de existir, porque a nossa luta real é pelo fim da prova vestibular. A gente acha que a educação tem que ser universal, o acesso universal é universal. A cada ano, né, tu deve realmente aprender e ser testado a cada ano, não depois de vários anos, né? Sim, 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 tem que ser. O acesso superior tem que ser para todos, porque é um espaço de poder, um espaço que vai colocar a tua posição social. Outra diferença do curso popular para um privado é que o nosso objetivo dentro do curso não é só colocar o aluno dentro da universidade. Porque os nossos alunos são alunos populares, das classes populares. Nosso objetivo é colocar ele na universidade, mas que não o oprimido vira opressor. Mas que sim, ele mude, claro, vamos buscar no primeiro momento mudar a sua realidade individual, mas que ele mude sim a sua realidade individual, da sua família, da sua comunidade e também da universidade. Por isso a gente tem uma preocupação muito grande na grade pedagógica de a gente colocar na universidade, mas também com pensamento crítico, com pensamento para pensar a sociedade, com pensamento de cidadania. Legal. E como faz para as pessoas participarem do resgate popular? Quantas vagas vocês têm? Como é que é o processo de seleção? Nós temos duas turmas, o nome das turmas são Amor e Revolução. Olha que legal. São 85 vagas, é uma turma de 50 vagas e uma de 35 vagas. E a nossa seleção, existem vários pré-vestibulares populares, existem vários tipos de seleção. E a nossa seleção é por renda unicamente, tem gente que faz prova para entrar, eu acho equivocado, porque a gente está criticando uma meritocracia burra aqui do acesso à universidade, a gente também não vai reproduzir aqui. Por isso a nossa seleção é por renda, são 85 vagas e as menores rendas, o pessoal que mais precisa, que tiveram, digamos, suas famílias e sua história mais longe da universidade, que a gente quer acolher e quer trazer os seus sonhos para ser nossos sonhos também. Legal. E agora as inscrições estão abertas para 2015, quais os dias vão ser feitas as seleções? Precisa de alguma documentação especial? Como é que funciona a seleção? As inscrições estão abertas, é do dia 23, que agora é segunda-feira, até o dia 27, no turno da noite, as aulas também são turno da noite, são para alunos trabalhadores, ou seja, das 18h30 com a seleção até as 22h05, nós estamos esperando lá, de segunda a sexta, tem uma série de documentação, quando a seleção é por renda, a gente é bem rígido na documentação, que está no nosso blog a documentação. As pessoas já têm que levar nesse momento, ou não, no primeiro momento vocês explicam o que precisa? Sim, no primeiro momento é o seguinte, a gente vai fazer uma análise da documentação, que já está lá no blog a documentação, qualquer dúvida pode mandar e-mail, que é que a gente vai conversando, mas daí vai levar a documentação e é feita também uma entrevista por parte dos professores. Todos os professores participam do processo seletivo, para desde o início a gente ir conhecendo a realidade dos nossos alunos, e a gente poder já preparar o trabalho para 2015 agora. Cara, e faixa etária de idade, vocês têm alguma limitação? Como é que funcionam? Pessoas de qualquer idade podem participar? É pelo contrário, não temos restrição nenhuma, nossas turmas são bem heterogêneas, temos alunos desde 18 anos até 60 anos, e o que a gente faz lá é mesmo a busca de a gente mostrar assim que é possível as pessoas atirem seus sonhos, dependente da época, e mostrar para eles que, na verdade, porque muitos dos alunos são a primeira pessoa da sua família a ter uma graduação, ou seja, não existe a pressão dos pais para que exista a graduação e da família. E por isso que a gente tem que, primeiro, esse primeiro passo que é o processo, a gente mostrar que é possível entrar na universidade, e todas as idades é possível, qualquer classe social é possível entrar na universidade, todos são inteligentes. E as aulas, então, acontecem agora na URGS, né? Vocês já tiveram outras sedes, né, Bernardo? Sim, o Resgate Popular surgiu em 2002, né? Nos primeiros quatro anos a gente ficou no Colégio Marista Rosário, depois nos próximos quatro anos a gente ficou quatro anos na Escola Superior de Educação Física da URGS, e agora a Fabico, por acreditar no nosso processo, no nosso projeto de desenvolvimento social, de transformação social, está há quatro anos já lá, desde 2011, nos acolhendo lá na universidade. Cara, desde 2002 mudou muita coisa no ensino no Brasil, né? Hoje tem mais financiamentos, hoje está mais fácil entrar na faculdade em termos de dinheiro, né? Por causa dos financiamentos. Como é que o cursinho, qual a relação desse cursinho popular com essa relação da popularização do ensino superior? Inclusive, tem uma relação brusca. Hoje em dia, tem uma diferença muito gritante. Hoje em dia, os cursinhos populares, eles se expandem. Existe oito em Porto Alegre, por exemplo. Antigamente, agora que existe cotas, que foi muito importante para o fortalecimento dos cursos populares, o ProUni, o ReUni, apesar de ter críticas, o ProUni ReUni, mas são projetos importantíssimos para o acesso à universidade e para o empoderamento das classes populares. Mas antigamente, antes das cotas, desses projetos, os cursinhos populares sobreviviam. Era uma resistência na época do neoliberalismo, né? Aprovavam um ou dois, era uma festa. Hoje em dia, se a gente aprova um ou dois, é uma crise, né? Cara, e como é que funciona o trabalho de vocês, professores, Bernardo? Como é que vocês conseguem se manter? Vocês têm a ajuda de alguém? É um trabalho voluntário? Aquele professor que, de repente, está nos assistindo agora e quer participar, como é que funciona? Todos os professores e colaboradores são voluntários. A gente tem uma filosofia de professor militante. A gente busca professores que acreditam na transformação social. Não só uma experiência de dar aula. Claro que vai ter o espaço da experiência de dar aula, mas a gente busca mesmo pessoas que busquem a transformação social. A gente, além de todos os professores que são voluntários, a gente tem o núcleo de psicologia que são voluntários. A gente tem um advogado que dá a senhora jurídica para os alunos que também é voluntário. Temos um núcleo inteiro de comunicação que também é voluntário. E a gente acredita a todos realmente num projeto que o Resgate é capaz de transformar a vida das pessoas e as nossas próprias vidas também, porque é um projeto de via dupla. A gente aprende realmente muito com os alunos, não é demagogia nenhuma. Nossos alunos nos dão exemplos de resistência de vida e de vitórias por um trajeto muito difícil, igual de algum deles, que nos fazem aprender bastante mesmo. Cara, e material didático, como é que funciona? Os alunos contribuem de alguma forma? Ou quem está em casa pode ajudar de alguma forma vocês com esse material? A gente, por ter toda a estrutura da URGS, e também por todos os professores serem voluntários, a gente tem gastos muito pequenos. E também a gente, pelo nosso projeto, sim, existir há algum tempo e mostrar resultados muito legais, a gente teve, por exemplo, a doação de livro para todas as disciplinas do Instituto Federal de Birubá. E também agora a gente fechou a parceria com uma gráfica que sempre vai começar, que os professores vão desenvolver suas próprias apostilhas, vão imprimir tudo de graça, colorido para nós também. E por isso a gente não tem uma demanda muito grande de dinheiro para tocar o projeto. Mas a mensalidade é de R$10,00 por mês, quando os alunos podem pagar. E nessa mensalidade, apesar de a gente dar tri para eles pagarem a meia passagem, muito dessa mensalidade a gente, às vezes, o aluno não tem condições de pegar ônibus, a gente usa para dar para o aluno pegar ônibus e tudo mais. E claro, para imprimir umas folhinhas durante a semana, diferentes, que estão fora da apostila, a gente usa também para custear isso. Legal, cara. Bela iniciativa. A gente tem visto isso muito aqui no Radar, né, cara? Não só essa tua iniciativa ligada ao ensino, mas também à cultura. Eu acho que a gente tem que se movimentar mesmo. Não dá para só reclamar que as coisas não acontecem. Tem que chegar e fazer. Muito legal. Então, a partir de segunda-feira, estão abertas as inscrições. O pessoal chegar lá, conversar com vocês e se inscrever. Sim. E só fazer um elogio também ao programa Radar, porque é uma TV pública e está fazendo o seu papel, que é o desenvolvimento social, que é a preocupação de levar a informação, porque um dos nossos maiores problemas, às vezes, que a gente atinge uma parcela, é que as pessoas não sabem que existem essas iniciativas. E muito obrigado mesmo pelo espaço. Legal, valeu. Tamo junto nessa. E por falar aí de música, cultura, vamos curtir música, que é a proposta do Radar também. Quase que a maior porcentagem do programa é música. Vamos divulgar o mestre fazendo som ao vivo no Radar dessa quinta-feira. A Corte Saí Correndo A Corte Saí Correndo A Corte Saí Correndo A Corte Saí Correndo Lembrei muito, muito chato Agora vou morrendo na vladoura Faço tudo que é certo Eu sei e me acho esperto Mas eu não vi, eu sei o que eu estou errado Tô desastrado, eu não corro do período Melhor não andar comigo Música Só eu e quem puder E depois eu te ajudo e deixe você gritar Seu desastrado, eu não quero descer E ainda não andar comigo É isso aí, Flores da Cunha na área, vulgo mestre, muito bom receber vocês aqui pessoal, tô com o mestre aqui. Cara, quanto tempo de banda já, mestre? Aí estamos completando dois anos agora no mês que vem, dois longos anos E vulgo mestre por quê? Mestre? É que na real assim, o meu apelido é mestre, muito tempo, porque eu interpreto Jesus Cristo Ah tá, daí que vem o mestre então E daí lá, um mês de banda lá, surgiu um show né E aí quando surgiu aquele show sabe, não tem o nome da banda, aí tu vai fazer o quê né Aí a gente deu um apelido né, deu um apelido pra banda né A gente tentou pensar, não saiu nada e vulgo mestre, aí ficou Cara, e como é que é a cena lá em Flores da Cunha, quantos quilômetros daqui de Porto Alegre? 150 Dá uma hora e meia por aí, daqui duas horas Como é que é a cena musical lá, é mais rock que rola, qual é o estilo que o pessoal curte mais? Flores da Cunha tem várias bandas rock and roll, é uma cidade bem rock and roll Mas, música autoral lá tem umas três acho Cara, influência de vocês, dá pra ver que tem uma influência aí do rock setentão aí né O que vocês curtem ouvir pra compor o som de vocês? Aqui cada um tem uma influência né Um é The Doors, outro é rock gaúcho Tem uns metaleiros no meio aí, mas a gente tenta segurar né A nossa influência principal é rock gaúcho assim Um som mais alternativo, mais... Nosso som é rock brasileiro gaúcho florescuense Legal, e vocês tem um estúdio bem legal que eu vi né cara Um estúdio bem roots, que vocês ensaiam lá É uma fábrica De quem é, de quem é, é na casa de quem, onde é que é aquele estúdio cara O estúdio... Vamos chegar aqui o parceiro, como é que é lá A verdade é a mesma fábrica de imóveis do meu primo aí cara Que nós ensaiávamos atrás numa casinha lá Que meu tio tirava a mel Nós ensaiávamos na casa do salame lá do queijo Daí, a gente gravou um clipe, mas é na sua, no estúdio lá Legal, depois vamos falar do vídeo dos caras Durante o programa de hoje, eles vão estar fazendo um som ao vivo Daqui a pouco eu converso mais com eles Vamos curtir mais um som que a gente curte agora aqui no Radar Agora é Dodges Maquinários Vamos nessa então Vamos lá 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 Também Vamos lá Vamos lá Em Bento Gonçalves O ano começa com rock de verão Os shows das bandas Rock Matinee, Time Machine e Francis Farmer começam às dez da noite no Ferrovia Live Música Então, os filhos do Compadre Washington estão aqui E o clima de carnaval continua em Porto Alegre No sábado, o bloco Filhos do Compadre Washington percorre a Orla do Guaíba O Deixa Falar anima a Rua da República E o Cola aí agita a Ilha da Pintada No domingo é a vez do Bloco da Trinca e Queridão comandarem a festa na Orla do Guaíba Música É isso aí no Radar de hoje, a gente está recebendo a banda Vulgo Mestre, que é lá de Flores da Cunha A gente estava falando de agenda, vocês vão estar participando da primeira edição do Cavoca Festival, né? Como é que vai funcionar, cara, esse evento, mestre? Foi um evento aí que partiu da nossa banda até a ideia de fazer acontecer E com a parceria da PAC, né? Que é a Associação dos Produtores de Arte e Cultura Legal Eu não estou conseguindo falar aqui que eu estou com um chiclete Aí vai acontecer no sábado, né? São seis bandas Todo autoral, o festival Como é que foi a seleção das bandas? A gente ouviu músicas aí de bandas da região ali Vocês estão produzindo e fazendo toda a organização do evento? Juntamente com a PAC e com o apoio da Prefeitura Municipal Legal E vão ser duas bandas de Caxias, três de Flores da Cunha e uma de São Marcos, todas autorais E o estilo é rock? Eu tenho estilos variados? Rock, mas... Várias ramificações do rock E a intenção é que esse evento seja anual? Qual é a proposta de vocês? É o começo Essa é a primeira edição, mas já está tendo uma repercussão bem grande mesmo E a ideia é que se consolide na cidade e manda ver, né? Para que as bandas possam aparecer novas bandas, não só na nossa cidade, como na região Cara, vocês selecionaram seis bandas, mas vocês vão estar abrindo espaço para outros músicos também se apresentarem, né? Depois vai ter palco aberto, aí com acústico só Vai ser uma espécie de um Lualdo aí? Isso, justamente, um Lualdo E começa a que horas e termina a que horas? Começa a 14 horas até meia noite, acho mais ou menos Por aí, é a tarde toda e início da noite E a entrada é franca? A entrada é franca, se quiser acampar lá é um camping, vai estar bem legal, vai ter bar no lugar Onde é que vai acontecer? O camping da Vindima, Alberto Macione, Flores da Cunha Vai estar todos finalizados O ponto de referência é o camping Mas nós vamos botar algumas placas indicando o festival Se chover, cara, o festival rola? Vai ser transferido, como é que vai funcionar? Se chove, choveu Se chover, ele transferido pro outro fim de semana Se chover no outro fim de semana, a gente vai ter que cancelar o festival, infelizmente Então tá, quero agradecer a presença de vocês no Radar de hoje Cara, boa sorte nesse festival Que legal essa iniciativa Não dá pra reclamar da vida e não fazer as coisas acontecerem É isso aí mesmo Fazer música, boa música, que é o que interessa É isso aí, levantar as mãos Os pequenos também tem que fazer música Pra que sempre a cena esteja aberta a todos Claro, e tem que trabalhar E ninguém chega sozinho Sempre tem que também trazer a galera junto Nós também participamos do Festival Brasileiro de Música de Rua Fizemos vários shows nas ruas E a nossa ideia é continuar Tocando na rua e levando a música pra rua Legal, vamos curtir mais um som pra finalizar a participação de vocês no Radar E boa sorte aí, cara, no evento e nos projetos musicais de vocês Vamos de som ao vivo aqui no Radar Não me venha com provérsas inúteis Não me venha com provérsas inúteis Não me venha com provérsas inúteis Pensa se você quer estar mesmo aqui Oh, não Oh, não Oh, não As ideias sem atitude sem distensarem Perdenhas A razão A razão Minhas ideias e boas leções São palavras, cartas e canções Procurando me encontrar Enquanto o mundo não para de girar Qual o preço da sua liberdade? Carreira, estabilidade e o amor Ah, o amor Sonho de espera Sabe Terro atrás do ventre Perco o objetivo E a paz A paz Minhas ideias e boas leções São palavras, cartas e canções Procurando me encontrar Enquanto o mundo não para de girar Minhas ideias e boas leções São palavras, cartas e canções Procurando me encontrar Enquanto o mundo não para de girar 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 Não para de girar